Fala galera, como é que vocês estão? Firme no pé do Eito? Aqui não é o Vitão e sejam bem-vindos a este canal. Bom galera, eu vou estar trazendo para vocês hoje um tutorial de como colocar bandeirinha em moldes, em veículos. Primeiro passo, você precisa ter o Giants Editor, se você não sabe onde baixa, dá uma procurada aí no YouTube, não é difícil, vai aí, abre o Google de vocês, digita Giants Editor, clica no primeiro link, gdn.giants-software.com E vocês vão precisar criar um login, beleza? Depois que vocês criarem um perfil de usuário, conseguirem fazer login, vocês vêm na aba transferências, clica aqui no primeiro, Editor de Giants. Vocês vão estar baixando ele, faz a instalação, depois que ele estiver instalado, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o mod que você quer colocar a bandeirinha, vocês vão baixar esse arquivinho aqui também, ele vai estar zipado, vocês extraem ele. Aqui a bandeirinha, a bandeirinha, a textura dela, beleza? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão precisar extrair o mod que vocês baixou, né? Vocês abrem ele. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão copiar esses arquivos da bandeirinha, vocês vão jogar ele aqui dentro do arquivo do mod que vocês querem instalar, tá? Vocês copiam ele. e depois você vem aqui e cola tá aqui ó ele precisa puxar as texturas dentro do da pasta do 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 veículo o que que você vai precisar fazer você vai precisar achar aqui ó o arquivo i3d vem aqui o arquivo i3d ele vai tá amarelinho assim porque você instalou de antes editor entendeu então depois é só vocês executar ele isso aqui não vocês não vai precisar mais é uma vez que você já copiou o arquivo lá pra dentro vocês não vai mais precisar dessa pasta eu acabei fechando o programa aqui sem querer vamos executar ele de novo esse aqui é o veículo eu baixei aí eu vou tá colocando bandeirinha pra vocês verem tá é não sei se o de vocês vai vim com essas janela aberta mas o que que vocês vai precisar vocês vai precisar do se ele vim todo limpo assim vocês vêm windows windows na verdade é atributos é o que a gente vai precisar mexer quando a gente seleciona um arquivo ele aparece ali e arrasta ele pro lado e vai precisar também do graf esses aqui é o que a gente vai clicando e vai selecionando ele vai vir assim pessoal fechado vocês têm que jogar a bandeirinha lá pra dentro tá vocês vêm aqui em file é importe e vocês vai ó na pastinha do 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 veículo que tá na área de trabalho localiza lá o arquivo que vocês traiu e vem aqui ó seleciona a bandeirinha abrir e ela vai tá aqui ó fez arrasta ela do lado ó vocês precisam jogar ela pra dentro do do veículo então vocês vem aqui ó seleciona dá um ctrl x ele vai recortar cola ela aqui dentro eu aconselho vocês colar aqui pessoal e ficar lá embaixo tá se eles se ela ficar aqui em cima você colar aqui ó ele vai acabar atrapalhando o xml lá e pode dar dar algum bug tá depois pessoal vocês só precisam movimentar ela aqui o lugar que vocês deseja tá você se passa o mouse ali em cima ele vai ficar amarelinho você puxa é ele tem na vertical aqui também vem aqui ó posicionar ela aqui em algum lugar e selecionar ela de novo e ela aqui em cima e para movimentar pessoal ó botão direito segura mexe é scroll do mouse você afasta e aproxima então botão direito ó botão do mouse a bolinha do mouse para vocês movimentar beleza não é difícil e para vocês mexer no tamanho da bandeirinha pessoal tem duas opções vocês podem estar clicando aqui ó você passa o mouse ele vai ficar amarelo ficou amarelo clica aí ó seu arrastar um lado para o outro diminui o tamanho beleza e vocês podem estar mexendo aqui também selecionando o tamanho dela aqui ó ok vou diminuir o tamanho aqui de novo desse tamanhozinho aqui para não ficar muito estranho deixar aqui também igual simétrico depois vocês fizeram isso pessoal outra coisa que eu aconselho antes de você sair salvando é só ajusta de novo a posição aqui ó da câmera sempre salva o arquivo assim ó tá porque senão pode ficar bugada a câmera do veículo na hora que você for entrar dentro dele dentro do jogo então vem aqui dá um save outro conselho que eu dou para vocês para não ficar pesado um mod ficar muito pesado é vocês já podem apagar esses dois arquivos aqui ó o arquivo shapes o nome bandeirinha e o bandeirinha arquivo i3d tá uma vez que vocês importam ele para dentro daquele arquivo ele já fica salvo lá entendeu e só não apaga a pasta da textura tá você vem aqui seleciona tudo clica com o botão direito adicionar arquivo você sempre salva como zip se você salvar como rar não vai funcionar beleza é depois de extraído copia ele joga lá na pasta mod se você tiver baixado ele aqui ele vai pedir para substituir tá outra dica se o mod é do mod hub que nem esse aqui é o mod do mod hub eu aconselho que vocês troque adicionar alguma coisa aqui tá adiciona um número alguma coisa para vocês saberem entendeu porque se ficar com o mesmo nome e o veículo for do mod hub ele vai ficar pedindo atualização lá e se vocês atualizar lá ele volta a ser o que é original entendeu entendeu então vamos abrir aqui de novo e ver se deu certo é só um pouquinho tá carregando só enquanto carrega aí deixa o like aí compartilha isso você achou legal a ideia é se vocês for postar lá no grupo ou em algum grupo lá do facebook lá as modificações com bandeirinha lá marca lá o a página do pitão é agro se joga coloca lá roubado se joga lá marca eles lá e eu comprar o veículo aqui pessoal vamos ver se deu certo carros em dois porque eu acho que é da dlc olá o pequenininho ficou bem bacana não ficou muito grande não tá rendendo ele aqui qualquer importância de vocês copiar aquela pasta pessoal se vocês copiar não copiar ela não vai puxar a textura a bandeirinha vai ficar branca tá ali ó pertinho na altura certa e é isso pessoal certo espero que vocês tenham gostado aí não esquece de deixar o like compartilhar fiquem todos com deus e até a próxima pois